Eu quero levar uma vida moderna É isso aí Não ser machista e não bancar o possessivo Ser mais seguro e não ser tão impossível Mas eu me volto de senhor Mas eu me volto de senhor Continua, continua Cuidado com esse ciúme, galera Eu quero gostar dessa parte, dessa música É bem assim, né? Será que é assim? Olha só Meu bem me deixa sempre muito aguentar Ela me diz que é muito bom ter liberdade Que não há mal nenhum em ter outra amizade E que brigar por isso é muito cruel pra mim Mas eu me volto de senhor Mas eu me volto de senhor Mais uma A mãozinha pra cima Aqui é bom porque é o ar livre Se o Deus doador antes vencer, não tem problema Eu quero levar uma vida moderna Você Pode, 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 pode Não ser machista e não bancar o possessivo Ser mais seguro e não ser tão impossível Mas eu me volto de senhor 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 Mais um Mas eu me volto de senhor Mais um Mas eu me volto de senhor Mas eu me volto de senhor Mas eu me volto de senhor O senhor me faz bem quando a gente sente um pouquinho e guarda pra gente Mas é bom de vez em quando Só não pode ser possessivo, agressivo, passional, violento Nada disso tá valendo Na conversa de amor, só o amor me interessa E tudo aquilo que vem do amor E vai com o amor Como é o meu caso De amor Com você Com você Com você Com você Com você Obrigado.